Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, onde você encontra a música sertaneja de boa qualidade. Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e sem delongas, igual no vídeo anterior, eu vou cantar a música pra vocês do Gini Geno, Apaixonada por Você. Vamos ver como fica. Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito Fui cair na sua trilha e caí numa ladilha, tô preso no seu amor Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração Quando me beija e me abraça, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu, tava procurando ela e ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou cheio O amor desse menino, bagunçou, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração O amor desse menino bagunçou, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração O amor desse menino bagunçou, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração Quando me beija e me abraça, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu, tava procurando ela e ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou cheio O amor desse menino bagunçou, vem com gole de cachaça, me embriaga o coração Então, gente, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Pelas minhas falhas aí Mas, obrigado, deem like no canal Se inscrevam no canal, aliás, falei errado Se inscrevam no canal, curtam meus vídeos E compartilhem pra quem vocês quiserem Comentem aqui embaixo também sugestões de músicas que vocês querem Que eu toque Ou críticas construtivas, né Que ajudam a eu melhorar aqui E é isso, gente Um beijo a todos vocês e obrigada Tchau Tchau